Bom dia, povo de Deus, vou abençoar tudo bem com vocês, creio que sim, assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é o pastor, não me faltará, prosperará pela esperança de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Bom dia, minhas meninas, meus amores, a gente tá mostrando o pai varrendo a casa aqui, porque tá cheio de poeira, e agora quem varre é ele, por causa da minha coluna, eu tive problema de coluna, o mestreiro de coluna e quem tava varrendo agora a casa e passando o pano é ele. Fala com o pessoal aí, pai. Fala com o pessoal aí, pai. Bom dia, meu povo. Olha aqui o velhinho de marca dando uma força aqui na faxina. Mesmo que aqui também não tem muita coisa pra fazer. Quando eu tô lá em casa, a gente sempre olha pra fazer pintura, aqui não tem como fazer nada. É uma casa pra gente descansar. Tira a máscara, pai, se eu quiser falar melhor. Não, pega a poeira. Ah. Aí eu tô aqui, ajudando a patrô aqui. Hoje eu quero botar até mais uma cozinha pra cozinhar, se você não vem lá cozinhando. Tá, mesmo, mesmo. Então, a gente tava de saída, tá vendo? Aqui tá o nosso sapato, já tava pronta pra sair, já tava prontinha pra sair. Aí tomamos café e começamos a arrumar pra sair. Só que a minha cunhada disse que vou estar chovendo muito aqui em Angra, que chove muito. Ontem aqui ventou muito. O vento chegava a suviar. Então, disse que hoje vai ter também o ventanil e chuva forte. Então, nós não vamos mais ir, vou deixar pra sábado que vem. Então, não vamos mais fazer o bolo hoje, que eu vou mostrar pra vocês o bolo hoje. Aí meu marido, como a sexta frente tem que dar uma faxinazinha na casa, aí deu uma faxinazinha na casa. Deixa eu mostrar a cabana que meu esposo fez pra deixar a Pink confortável enquanto a gente fosse lá na minha cunhada e pra ela ficar dormindo. Deixa eu mostrar aí, pai. Olha a cabana que meu marido fez pra Pink, ó. Olha só. Ela tá dormindo, ó. Aí botou o rabo, cobriu, botou uns tapetes. Aqui é pra ela dormir. Aqui tá minhas plantinhas ali. Olha como é que o cunha tá. Aí ele tá morrendo na casa, agora eu vou fazer o almoço, né? Vou passar a pano no chão e eu vou fazer o almoço. Aí assim, ficamos o dia de hoje assim. Vou mostrar, não sei se eu mostro pra vocês o meu almoço não. Entendeu? Mas, é isso aí. Aí eu vou acabar de editar as coisas e mostrar pra vocês mais algumas coisas, né? E nós íamos fazer, ele arrumei a bolsa pra levar as coisas pra fazer lá. E agora ficamos assim. Não vamos mais fazer o bolo hoje. Como eu tinha comentado pra vocês, quer fazer o bolo, olha a bagunça aí. Arrastou tudo do lugar pra poder passar um pano e dá uma faxina boa, né? E aqui fora tá assim, ó. Tá enlubrado, ó. Tá. Olha como é que tá o tempo. Mas tá frio, tá muito frio aqui, muito frio mesmo. Aqui faz muito frio. Entendeu? Aqui faz um frio terrível. Eu tomo banho, já boto meia, já boto um pijama, um moletom, entendeu? E não tomo bem frio. Meu marido toma bem frio. Entendeu? Então eu vou dar um tempinho pra vocês. Depois eu vou mostrar eu fazendo a... Ajeitando o resto das coisas ali. Passando a vassoura. Daqui a pouco eu vou lavar o banheiro. E ele vai passar pano no chão. Com cloro. Voltei mesmo. Agora ele tá passando pano com cloro na casa toda, ó. É pano com cloro. Bota cloro, depois passa um pano com álcool, pra higienizar a casa toda. Olha ele aí, ó. Viu? Como é que meu menino, meu garoto ajuda pra caramba? O garoto ajuda muito. Ele é trabalhador. E amanhã já tem, já tem um trabalho pra ele aqui, amanhã. Vamos, como a gente não vai pagar a minha cunhada também amanhã, aí amanhã a gente vamos desligar a geladeira. A geladeira, ele desliga, eu desligo e ele dá o jeitinho dele, entendeu? Faz isso aí, ele faz direitinho. E também é uma terapia pra ele, né? Porque ele não... Não tem nada pra fazer nessa chuva. Depois, tá um café. Não vamos almoçar agora, porque eu ainda vou ajeitar o almoço, como eu ia sair. Então, aí eu vou fazer o almoço, eu vou fazer uma abobrinha pra ele, entendeu? Não vou gravar, porque é uma abobrinha que eu vou fazer bem simplesinha. E é isso aí, minhas meninas. Dá uma palavrinha pra vocês. Que Deus ilumine o teu dia, e que os anjos lembrem, leve tuas orações ao Pai, e que ele derrame bênçãos e paz sobre você e sua família. Amém e graças a Deus. Tenham um bom dia. Deus abençoe o dia de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, meus meninos e minhas meninas. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Vou terminar aqui, mostrando aqui como é que finalizou o meu esposo. Ai, não finalizou ainda não. Ali não finalizou ainda não. Mas já tá tudo limpinho, ó. Como tá chovendo lá fora, aí botamos aqui as coisas aqui. Entendeu? Botamos as coisas aqui. Essa é a cama que eu falei pra vocês. Agora, vamos finalizar aqui. Botando as coisas no lugar pra vocês verem. Os carrinhos que a gente leva pro rio. São os carrinhos que a gente leva pro rio. Tá cheio de bolsas de plástico. Que a gente vai ao mercado. E pega essas bolsas de plástico. Pra que... Pega essas bolsas de plástico. Aí, os carrinhos aí. Pra que a gente possa botar as bolsas de lixo. Né? E daqui a pouco eu vou acabar de arrumar aqui esse restinho aqui das coisas. Entendeu? Vou forrar ali. Tá um lençol na cama que eu tirei. E pra botar outro limpo. Entendeu? E... Finalizo como pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, coração, de vocês. Um bom dia. Uma boa sexta-feira pra vocês. Ó. Um beijo, coração, de vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo.